MESTRE DO COD E você vai estar ajudando demais no crescimento do canal Bater nossa meta de 15 mil inscritos até o final do ano E você também ficará por dentro de todo o conteúdo de Black Ops 3 que está rolando aqui no meu canal Tanto da nova quanto da antiga geração, beleza? No vídeo de hoje aqui galera, mais um A gente vai jogar mais um mapa aqui no Black Ops 3 na antiga geração Vamos dar uma olhada nas nossas classes Vamos jogar aqui com a nossa classe de CUDA Deixa eu ver o que tem aqui Não tem muita coisa liberada ainda Vocês podem ver que aqui no Playstation 3 eu estou recém no level 9 Então vamos embora Eu vou dar um corte aqui, vou procurar um mapa E assim que eu achar eu volto, beleza? Aguardem aí Voltamos aqui gurizada no mapa Aquarium Vamos embora ver o que a gente consegue arrumar aqui com a nossa CUDA A partida a gente entrou em andamento mas ainda não tem nenhum kill Esse mapa aí é um mapa bem bacana Você já pode dar uma olhada, você que está em dúvida de comprar ou não o jogo Você já pode ver os mapas A intenção da série é essa galera Você que está em dúvida de comprar para a antiga geração Cara e quer ver as gameplay nos mapas Estou trazendo todos os mapas aí para vocês Esse aqui já é o terceiro episódio aí no mapa Aquarium A conexão aparentemente está boa Como vocês puderam ver ali 4 barras Eu tenho o primeiro vagabundo aqui Aí foi para o saco, show Vamos trocar de arma, boa As munição acabam bem rápido cara Então eu sempre aconselho vocês a pegar uma arma do chão assim que você matar o primeiro Pelo menos agora que eu estou level baixo Eu ainda não tenho o oportunista Cadê os caras véi Olha tem um vagabundo aqui véi Olha ele está lá em cima, mata, 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 mata Nossa quase matei ele varado ainda Olha o cara aqui véi Caralho quase que ele me mata Olha lá o cara Nossa morri véi Quase matei O cara ainda estava atirando no outro véi Vamos lá, vamos lá Vamos pegar o atalho Eu quero pelo menos pegar meu streak mano Galera eu queria pedir para vocês cara Se você quer que eu continue trazendo os mapas aqui velho Por favor deixa o seu like nesse vídeo Que está muito difícil de trazer essa série cara Pelo fato Pelo seguinte fato cara Nesse jogo Não tem host migration na antiga geração cara Se o cara sai da sala A partida cai velho E o videogame trava de vez em quando também Está bem complicado de trazer essa série para o canal Eu já estou jogando aqui Já faz aí uma meia hora Que eu estou tentando gravar aqui para vocês E só agora eu consegui achar essa partida aí Que está jogável né cara Entendo bem Falta pouco para a gente pegar o nosso E o Eivilson O Eivi ali Vamos embora Acho que o espalho dele está para cá Nossa Peguei meu poder Vamos ver se tem algum vagabundo Não pegou nenhum velho Eu usei no lugar errado também Devia ter usado ali no meio Olha o cara aqui Boa Vamos lá velho Pelo menos o Eivilson Agora eu peguei essa mania de falar E o Eivilson Está foda Tem uns caras aqui velho Tem uns caras aqui Olha olha Nossa Nossa mano Olha velho Ele está tirando velho 5 barra 3 Olha a conexão estava no tal Agora está 3 barra Aquele cara ali está 3 Estava 4 barra Que ele matou Pô estava perto do Eivilson Olha o cara aqui Olha o cara lagando Meu Deus Está vindo outro Vai morrer também Morre 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 Boa Vocês estão vendo Os caras dão meio que umas lagadas O jogo Tipo o jogo é meio lagado Eu já fiz um vídeo no canal Dando minha opinião Olha 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 Mata Nossa O cara matou no soco Eu já fiz um vídeo no canal Mostrando para vocês Mostrando não Dando minha opinião se valia ou não Comprar o jogo E eu vou fazer outro galera Outro vídeo Só que não vai ser igual né Tipo falando se vale ou não a pena Eu vou falar para vocês Motivo pelo qual você não deve comprar Cara Vou dar os motivos para vocês Então fiquem ligados no canal Caso você queira ver Tem uns vagabundos vindo aqui Vem As pau virou Será Mata Tem muito red glitch Nesse jogo também É foda Eu vou morrer Vou morrer Vou morrer Morri Falei velho Eu quero ir para cima Acabando morrendo É foda Meu time aqui não está ajudando A gente está perdendo Será que eu não vou pegar Nenhum streak Cara Tem cara aqui embaixo Tem cara aqui embaixo Mata O cara usou o poder dele Mata Nossa Eu só estou morrendo Olha mano Os caras só ficam atrás Do red glitch Só atrás do red glitch 8 barra 6 Está foda Está foda Vamos lá velho É agora É agora Vou começar a matar Não é possível Olha o cara aqui Moscando O jeito mais fácil De você matar Tem dois aqui É você matar No hipfire E aquele cara Está parado Tem dois Matei um Boa Ah Tinha que vir Um vagabundo Pelas costas Vamos lá Vamos lá velho A gente está ganhando agora A gente resolveu matar Tem vagabundo aqui Mata 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 Tá Não Velho Tá difícil Os caras saíram Na verdade Caíram da sala Olha lá embaixo Lá no No feed Lá mano Os caras tudo caíram da sala Velho A gente está ganhando pelo menos Vai vir os caras aqui Ó matei Tirei o poder dele Vai vir outro Vai vir outro Ó Cara esse Esse perx Seu sentido é muito bom Vocês percebem galera Que está dando umas travadas Cara Isso daí não é só de conexão O jogo Tá ligado O jogo já está rodando a 30 fps Mas parece que ele mesmo assim Continua travando Impressionante Velho Vi um cara pulando aqui na frente Olha ali Está ali na água Eu vi ele pulando Olha só Mata no hipfire Cara Hipfire é monstro Tem mais um aqui Mata 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 Boa Peguei meu pulso de visão Não pegou ninguém Mais uma vez Vou subir aqui Vai ter um vagabundo aqui Não tem ninguém Eles estão nascendo por aqui Velho Vamos esperar um pouquinho Eles estão nascendo aqui É certeza Cadê Não tem ninguém Ó O cara soltou um EV pra nós Boa Vamos lá velho Tem uns caras por aqui Tem que ir com calma Tem que ir com calma Olha o cara aqui Boa Peguei o EV Boa Já vai dar uns assist Vamos tentar pegar Todos os streaks Tem dois aqui Tem dois aqui Sai da minha frente Nossa Não matei ninguém Aquele eu vou matar Vou matar Vou matar Morre 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 Boa Pau virou Vamos rápido Vamos rápido Vamos rápido Passando de level Level 9 Tem mais um vagabundo lá Meu Deus Matei Boa Está vendo os caras aqui Vai na frente Amiguinho Morre pros caras Nossa Matei mais um Peguei o míssel Peguei o míssel Tem um cara aqui Nossa Meu amiguinho roubou minha kill Tem uns caras aqui Tá apontando Seu sentido Vai vir atrás Vamos abaixar aqui Baixa Vamos se abaixar aqui Vamos esperar um pouquinho Ó o cara lá Mata 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 Boa Peguei Peguei medalha de 10 Soltei meu Streak Eu nem sei como é Que é o nome Esse bagulho Ajuda pra caramba Nossa Os caras soltaram Avisate Maluco Nossa Tem dois Vai Double kill Double kill Vamos lá Começamos a matar aqui Tá vindo mais um Já foi pro saco Pegar uma dele Boa Resorback Resorback Que eu não gostei dela Cara Achei que na beta Os caras estavam falando Que ela tava muito boa Eu joguei a partida Privada com os brother E joguei com ela E não gostei Tem mais um vagabundo aqui Roubaram minha kill Bom galera A gameplay já tá chegando No final Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostar Já sabe Deixa aquele like Favorito pra ajudar A divulgação Do vídeo E do canal E me deixa um comentário Deixaram desse vídeo Tô trazendo aí Todos os mapas Da antiga geração Pra vocês verem Como é que tá Os caras roubaram Minha final kill 25 barra 8 25 barra 8 Não foi um gameplay Excelente Mas foi o que deu pra fazer Galera Tá bem complicado De trazer essa série Pro canal Mesmo assim Eu tô trazendo Então por favor Valorize aí O meu esforço Deixando o seu like Que é sempre Muito importante Beleza Então no mais era isso Vou me despedindo Por aqui Falou Até mais E... Fui Tchau 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 Tchau